O Partido Progressista do município da Aliança confirmou as candidaturas de Pedro Freitas a prefeito José Sales a vice-prefeito. A convenção partidária aconteceu neste domingo no Clube Municipal com a multidão de co-religionários participaram do evento, o grupo que conta com o apoio do atual prefeito Xisto Freitas. Quero agradecer a todos que participaram junto conosco hoje, nesse movimento popular, na vontade do povo em escolher Pedro Freitas como o próximo prefeito da cidade de Aliança a partir do dia 6 de outubro. Eu não tenho dúvida que Pedro Freitas vai fazer um grande trabalho por Aliança. Pedro Freitas reúne todas as condições necessárias para ser prefeito de qualquer cidade do Brasil. E Aliança ganha esse presente, que tem o candidato da envergadura de Pedro, quando ele vai dar continuidade ao nosso trabalho, avançar ainda muito mais na saúde, na educação, infraestrutura, lazer, na cultura e principalmente na geração de emprego e renda. Fico muito feliz em contar com 56 pré-candidatos a vereadores, com 10 vereadores de mandato. Então, vamos trabalhar muito mais por Aliança. Eu, tanto de um mandato, 10, 42 anos de 10 mandatos e um mandato de 6 anos, eu nunca vi uma convenção dos partidos, desde o tempo que eu sou vereador, igual a essa. Não tinha nem, não tinha nem comparação. Essa foi a única e a melhor campanha que nós tivemos. E a partir do dia 16 de agosto, vamos trabalhar juntamente com Pedro Freitas em todos os nossos municípios para a gente conseguir uma grande vitória, se Deus quiser. Bom, a gente realizou, acabou de realizar aqui em Aliança a maior convenção da história política da nossa cidade. 56 pré-candidatos a vereador, 5 partidos. Agradecer a confiança de todos, do prefeito X. Freitas e todo o nosso grupo político que oficializou meu nome agora como candidato a prefeito da cidade de Aliança. A partir do dia 16 de agosto, vamos estar na rua, fazer uma campanha tranquila, bonita, de união e levar essa mensagem à cidade inteira. E que a gente tem compromisso de continuar salário em dia, fazendo obra, levando os calçamentos. Agora, o principal desafio da gestão é a gente atrair empresas para a nossa cidade, gerando emprego e renda. Obrigado a todos vocês da imprensa, quem se fez presente. Uma festa muito bonita. Obrigado a todos.